Olá, amigos de Chile! Felicitações por ele vem. Meu nome é Rogério Macedo, sou engenheiro autônomo e professor universitário no Estaduto do Paraná, Brasil. Sou membro do comitê gestor do Programa Paraná Mais Orgânico, uma política pública do nosso Estado que incentiva a formação de novos profissionais de agronomia, tanto para a produção orgânica do campo, quanto para a certificação orgânica. E, além disso, é um programa que tem por objetivo ampliar o número de produtores orgânicos certificados no nosso Estado. São muitos os resultados gostinhos desse programa. Um deles é o fato do Estado do Paraná ser hoje um dos líderes do número de produtores orgânicos certificados no Brasil. E essa experiência eu gostaria de levar para vocês, aí do Chile e dos demais colegas da América Latina, para que a gente possa discutir e futuramente ampliar o papel da agroecologia na nossa região. Saludos a todos! Nos vemos em 18 de março. Um abraço a todos!